Você já conhece o canal de jogos? Lá vocês podem ver toda a minha família jogando. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Isso aí pessoal, se inscrevam e ativem o sininho para receberem as novidades. Siga também no Instagram para poder nos acompanhar mais de pertinho. What's up? Hoje a gente está aqui para abrir o mento gigante e o pirulito gigante. Então, bora lá! Pedro, let's play! Ok! Pelo pirulito gigante. Quer uma tesoura? Sim. Aqui. Nossa, calma, deixa eu abrir. Uou! Olha! Olha o tanto de pirulito! Vem preso no que aí? Em um buraquinho! Mostra para cá. Ah, vem preso nesse buraquinho. No buraquinho. E agora, vamos ver o mento. Vou colocar aqui assim. De peixe. Assim de peixe. Aqui. Agora, o mento gigante. Tudo de morango que é o meu sabor preferido. Olha, vem seis mentos nesse mento gigante. Eu achei essa caixinha bem legal porque pode guardar várias coisas dentro, ó. Pode guardar brinquedos pequenininhos. Pode guardar vários colitos pequenos. Aqui. E esse que é o mento gigante e o pirulito gigante. Depois de chupar todos esses pirulitos, você pode guardar algum brinquedo. E você tem um pirulito gigante para brincar e usar como enfeite. Eu sou o rei dos pirulitos. Atacar pirulitos! Então, eu vou saborear, deixa eu ver, um de maçã verde. Quais os sabores que vieram? Maçã verde, morango, laranja, francia, limão, cereja e pronto. Mais, eu quero saber o de maçã verde. Aqui. E esse é o de maçã verde. Eu vou experimentar. Hummm... Nossa, é muito bom. Hummm, bom? Hummm... Bem bom. Então, espero que tenha gostado. Se você gostou, dá um tapa no like e não no pirulito. Não pode dar um tapa no pirulito. Então, tchau! E esse mento gigante e o pirulito. Agora, eles já vão entrar lá no cinema, enquanto eles vão assistir ao filme O Poderoso Chefinho. Ó, vou mostrar aqui no cataz esse filme aqui que eles foram assistir. O Poderoso Chefinho. Enquanto eles assistem, a gente já vai aqui comprando os ovos de Páscoa pro Pedro. Friendidade Steelers que vocês conhecem acesso ao filme O Poderoso Chefinho.